Ele foi embora! Ele foi embora! Viu agora? Finalmente se acordou! Ele foi embora! Finalmente se acordou! Música Agora você é a Biana Corre Bianca, corre! Agora vai te atropelar! Cadê o peixinho? Sou seu Que peixinho legal! Olha lá! Olha lá! Olha que legal o Flamingo Vem cá Olha o cabelo dele Olha Sofia! Sofia! Vai entregar o cabelo! Vem! 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 Não há caridade. o avalante aí, Sussu. Chega, chega. Quer vir no colo? 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 Oh, motorista. Olha, Sussu. Você já sabe dirigir. Olha, Sussu. Muito feliz. Onde a gente vai? Onde a gente vai? Onde a gente vai? Não sabe onde a gente vai, né? Vamos lá pegar mamãe. Aienda do que ela ficará. Odis, o quartico. frutu do que ela chegar DOG A �ime que ela vai 20. Esperanto, eu fico bem. Tchau, pessoal. Tchau, esse é o ato inteiro. Tchau, ciri. Kalo... A pessoa está com saudade já, a gente também, muito bom ver vocês, alguém vai dormir, beijo, beijo. Luz na teta, não visite caro o caminho para oito saídas de emergência, duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as aras, duas portas na parte de trás. Não! oi bagunceira, oi bagunceira, o que você achou lá, o que você achou lá, o reflexo dela que habilidade de beber água ela não quer beber, ela quer beber um cara só ela finge que está tomando ai eu peguei batendo a caminha para as caninas a caminha da Susson vai ficar aqui na frente olha só Susson conseguimos um lugar bom eu vou na janela, tenho duas janelas, tem espaço para ficar em pé aqui A gente tinha aquele lugar lá e a gente mandou para esse, nossa, melhor impossível. Agora acessou, tem o lugar dela, o voo não está muito cheio. Olha só, olha só que lugarzão para você ficar brincando, hein? Sofia, está lendo as instruções do voo? Segurança, né? Bom dia e bem-vindo, é um prazer receber os sapatos. E agora, como que você põe de volta lá? Olha a situação, nem nem acordado, Cris comendo aqui. Ainda bem que não tem ninguém nesse lugar. Né, Cris? Ainda bem que não tem ninguém nesse lugar. Pronto, agora a Sossu dormiu. A gente tem bastante espaço aqui, ó. Uma poltrona livre aqui no meio. Essas coisas ali, ó. E, ó, a caminha da Sossu. Essa caminha é bem grande. Quando a gente veio, ela ficava apertadinha já. O bebezinho acordou. Vão, 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 vão! São as dragons. Vão, vão, vão. Vão, vão. Vão! Vão! Vagunceira. Vagunceira. Como você tá grande, neném. Vagunceira. Vagunceira. Oi. Uma colherinha nova da Sissu. 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 Vagunceira. 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 O que é isso? Ah, é que... Oh, meu Deus, o gato tá aqui? E aí Ah Que isso é lindo Tadinha Ele é um lugar E essa só O que aconteceu? Vai Não Vai Chegou no par Chegou no par Limpi Ai meu Deus, está escorregando Está escorregando Força Força Você está cantando né filha Vai Força Certo Mas eu não posso provar Talvez com o meu usuário Não sei se vai funcionar Eu acho que eu posso Eu acho que eu posso Eu acho que eu posso Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Pega a mora. Pega a mora. Não era bem isso, não era bem isso que eu tô falando. Malandre. Olha o Elvis aqui, Sessô. Sessô tá brincando com Elvis? Sempre muito curiosa, né, Sessô? Eu tô preocupado com você aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pega a cor e assim, você... E aí . 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 Tá bom, vou te ajudar. 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 Vai lá. Isso. Ah, mas daí a gente já vai virar. Vem. Vai. Vai. Não, filha. Assim você vai virar. Reta. Reta, guria. Reta. Você vai virar. Você vai virar. Mas aí você vai virar a vinha. Olha. Levantou sozinha. Muito bem. É assim mesmo. É assim mesmo. Vamos lá. Mãe. 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 Sem girar. Sem girar. Olha lá. Filha. Não é para girar, guria. É para engatinhar. É para engatinhar. É para engatinhar. É para engatinhar. Olha lá. Vamos. Vai lá. Ó, filha. Mas você já está girando, guria. Esse está girando assim. Vamos. Engatinhar. Vá lá. Pega o brinquedo lá. Vá. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Quero fazer ponte. Quero fazer ponte. Vá. 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 É pra fazer ponte! Vamos tentar de novo? Gatinha Gatinha Vai Aí está girando Ih, preguiça Vira de novo Vamos lá Vai Vira Vai Vai Mão, mão, mão Cadê a mão, mão, mão? A luz? A luz? A luz? É a luz? Meu Deus, eu vou fazer ponte Eu vou fazer ponte Meu Deus Meu Deus Vai Vai lá, olha lá Olha lá você Olha lá você na tela Olha lá você na tela Pega você lá Pega lá Pega lá Vai lá Lá, ó Celular Cadê o celular? Pega o celular lá Olha lá Pega lá Pega lá, filha Olha você lá Vai Isso Vai Ah, preguiça Ah, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá sério agora, filha? Tá sério agora, filha? Vai conversar? Vai conversar? Tá sério agora? Tá sério agora? Tá sério, né? Tá sério agora, filha? Fofinha Tentava Tentava Isso, levante esse bum bum aí, filha ae isso hum, levanta o bum bum ae, girou Sofia Sofia Olha aqui pra mamãe Deixa a mamãe ver Cadê aquela carinha? Ai, que linda Ai, não tá focando A mamãe não conseguiu registrar Que linda Que linda Que linda Cadê aquela carinha fofinha? Cadê a carinha fofinha? Ai, pronto Peguei Ai, que fofa A mamãe meu Deus do céu dando vários gritinhos o que a mamãe está fazendo a gente está treinando estamos treinando ficar de quatro, ficar de pé mostra para o meu papai fica bem certinho para engatirar oi, oi, oi oi, oi, oi faz aquela cara bonitinha faz? você vai pular do sofá? você vai pular lá para baixo? olha lá a carinha ai meu Deus você vai pular lá para baixo? está enorme esse neném cadê a meia? senta ai sente perdi a meia isso você vem vem aqui vem aqui vem aqui mostra para o papai vem aqui fica com a bundinha para cima isso acabou de ir para cima vem vem acabou de ir para cima isso ainda falta um pouco mas está engatinhando vai, cadê a perninha? cadê a perninha? cadê a perninha? primeiro o bracinho depois a perninha depois a perninha depois o bracinho vai venha agora a gente estava treinando força, força isso isso agora o braço agora o braço depois a perna depois o braço levanta o bumbum levanta o bumbum levanta o bumbum abre não inst говорю não traz eu me eu não eu 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 E aí, linda! Opa, a bola fugiu. A bola fugiu. E aí, linda! Gai, 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 gai. E aí! Tchau, tchau. Sessão, aqui ó, aqui Tchau, tchau 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 Vem! Vem! Vem, você consegue! Isso! Isso! Vem! Então, vamos lá! Está brincando? 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 Onde vai? Está brincando? Está brincando? Está brincando? Bate o pezinho, filha! Ai meu Deus do céu! Valeu! Onde vai? 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 Faz carinho na Blue, filha! Faz carinho! Faz carinho! Faz carinho! Faz carinho na Blue! Carinho! Faz carinho! Faz carinho, filho! Carinho! 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 Bine bom! O que é isso? 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 Porque, fofinho. Vem. Ai, sentei. Vem que vem pegar, brinquedo! Venha. Ai, eu vou ter que dobrar essa manga aí, que tá solta, né, filho, é muito grande. Ai, que linda! Ai, que linda! A patinha dele, filha! É um jardim de botânico aqui, mas não é só. Então, não, nem, nem, nem. Piqui ni ni, né. Ele é muito piqui ni ni, né. Aqui, não é um piqui ni 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 de. Mas, sabe, isso aqui no seu berço. Chegou. Tinho. Dinho. Agora. Dinho. Quebrou. E saúde? Pronto? Quarto dente Pronto Muito bem O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ai que coisa mais linda O que você está fazendo? Você está fazendo arte? Linda 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 É o pé? É o pé filha? Vem aqui Que lugar diferente Né? Quem é que está ali na cama? Vi Rosa Vamos ver Viver 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 баб Viver oi-da-da-da-da-da oi-da-da-da-da e smoke uma pessoa e smoke uma missão oi-da-da-da-da oi-da-da-da-da e smoke uma missão e smoke uma missão Chau! Gostou pelo Valencião linda o que você está fazendo, filha? o que você está fazendo? olha para a mamãe não vai mais falar, filha fala smatinego é monstrinho? é monstrinho? é tartar na tefo não 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 só não 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 só Que legal, né, Shoshu? Que linda! Linda da mãe! Fofinha, demais! Ai, que linda! Tá me dando brinquedo e dá pra mamãe! Linda! Tá conversando? Tá conversando com a coala? É! Linda! Olha esse neném! Tá vendo andando com a mesa? É? Não dá pra te ver direito, menina! Tudo escuro! Filha! Filha, ó! Muito bem, neném! E aqui? Fofinha! Tô de ver se... Não dá pra te vergonha! É que, né? Tem... 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 Obrigada, mamãe. 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 Olha essa pantufinha Que linda essa outra pantufa Onde você está indo? Agora com o pé quentinho, né? O que você está fazendo aí? Está dançando? Não? Não? Mamãe está colocando flash na sua cara, né? Vai, dança aqui, ó Ó, filha, muda a página aqui, ó Muda a página aqui Vamos mudar a música? Música Lindinha Da mamãe Linda De pantufa ainda, tem um plano de pantufinha Mostra o dentão, filha Mostra o dentão O dente Mostra o dente Cadê o dente? Ai, cadê o dente do meu nenê lindo? Mostra o dente Ela não quer mostrar, né? Música Dançarina Música Cadê a Blu, filha? A Blu está lá fora A Blu está lá fora Olha, a Blu está lá fora Olha, a Blu está lá fora Olha, a Marinha, filha E aí Música Música Muito bem! Você tá fazendo um carinho na morinha? Olha esse tamanico, esse tiquinho de gente, já querendo andar. É isso mesmo? É isso mesmo? Olha. Não é? Dá aqui, mãozinha. Mamãe ajuda. Vem. Ai, meu Deus do céu. Desequilibrou. Ai, desequilibrou. Quem que você tá tentando pegar? Tá tentando pegar o Elvis? Agora nem quer saber mais do Elvis, né? Achou um paninho. E aí, o que que foi? Olha, até assustou. Até assustou o Elvis. É a mão da mamãe? O que você tá fazendo aí, princesa? Ai. 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 Que luz forte, né? Ai, que luz forte. É a mão da mamãe? Na câmera do celular. Manda beijo. Ela viu? Eu tô engatinhando um montão agora. Não paro mais um minuto. Vem aqui, filha. Vem. Vem aqui. Ah, que linda. Ah, que delicada pra sentar. Ai, meu filho. Ficou o cabelo. Tudo limpiado. Ficou. Você tá brincando com a mora, filha? De bolinha? Ai, meu Deus. Que coisa fofa pra vocês duas. E aí, eu vou escozir. Eu vou escozir. E agora? E aí, eu vou escozir. Você gostou da cortina? Ah, meu Deus do céu. Esse neném. Tá muito rápida. Olha onde ela já tá. Oi, neném. Do narizinho vermelho. É lindo, deixa eu ver esse dentinho, deixa eu ver, onde você vai agora, olha a Blue aqui, vem aqui mexer com a Blue, vem aqui ó, ai que coisa mais linda de chapéu, não é? não é? Cadê o Dentão? O Mose, o Dentão? Ai, Mose, o Dentão. Ai, que coisa linda. Tá bem doce, esse neném! Carinho, né? Carinho, né? Esses gatinhos Ela tá bem feliz com você, assim É, bem feliz Olha a cara dela Faz carinho, neném Não fica batendo nela Cadê a mora? Cadê a mora? Tá bem feliz Que tá fazendo aí com essa comida na mão? É um pouco meio lindo Dá pra blu blu Dá pra blu Comida, ela tá comendo Olha que bagunça Olha que bagunça É assim, ó Dá pra blu blu Tá bem feliz Tá bem feliz Tá bem feliz Tá bem feliz E aí 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 Agora dominou. Não é, Blue? E agora? Filha, deixa a Blue comer. Deixa a Blue comer, filha. Ai, meu Deus, caiu toda a ração. Aí é o pote da Blue, filha. Sua mão vai ficar toda cheirando a raçãozinha. Que legal, isso é isso. Oh! A CIDADE NO BRASIL Vamos cantar parabéns para você Você, nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Ei! Muitas felicidades Muitos anos de vida Sabe quem está completando Aniversário também hoje? É a madrinha Manda beijo para a tua madrinha Fala feliz aniversário Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a madrinha Muita beijo Muita beijo filha Muita beijo Muita beijo Muita beijo filha 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 filha Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Onde você estava? Tchau, 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 tchau. Oi, tchau, 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 tchau. E vamos comer manga. Tchau, 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 t Ah! Cante a blu blu, se sou. Seu dia. Olha a Bru Olha a Bru Vem aqui com a mamãe Vem Vem Pega Vem aqui Ih, tá de vestido, tá difícil Vem aqui, ó Sofia Ó Vem pegar É, muito bem Ah, neném Muitos anos de vida Parabéns pra você Bate palminha, filha Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Ai, não quero Nessa data querida Cadê os parabéns? Cadê as palminhas? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, Sofia Vai, filha Parabéns Bate palminha Bate palminha Bate palminha Bate palminha Bate palminha Família Beleza, beleza. Olha só, eu estava andando aqui para me pegar o carro, achei um esquema com uma nossa. E está ali, parece que ele nem tem medo em mim, figurinha, ele está uns 3 metros em mim aqui, estava no chão, eu fui passar e quase pisei nele. Nossa, que mansinho aqui, olha que conseguiu abrir a nossa, é legal que eles acham essas nozes aqui. Deve ter acabado de acordar do sono dele do inverno. Não, 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 não. E o que se foi? Olha ele ali, está de olho em mim aqui. A Galeana ali. É só um gato, Anthony. Eu acho que ela está assim, ué, o que tem de novo aqui? Está brincando, né, Anthony? Faz narizinho para você só, filho. Olha o brinquedo. Faz narizinho para você só. Ela querendo puxar. É minha vez de pegar o brinquedo. E ela vai de ladinho, né? Ela vai segurar. Agora é sua bex, Lilia. Agora vai sorrir. Exibido. Olá, Anthony. Olá. Olá, você está fazendo legal. Olha, você está fazendo legal. Ai, meu Deus. O que é que ele vai fazer? Rock and roll. Ai, ai, ai. Olha, você está... Olá. O que é que ele vai fazer? Olha, bonitinho. O que é que ele vai fazer, filho? Olha, Felipe. Filho, você pode ir na mesa? Olha, tá? Olha, tá? Olha, tá? O que é que ele vai fazer? 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 Vamos virar aqui, filha, a página. Olha. O leão. E o macaco. O que escuro que ficou agora? Ai, cadê o dentão? Quem que tá andando com a cadeira? É, você. Você mesmo. E aí E aí Peguei mamãe, ó. Peguei mamãe. Peguei mamãe. Cadê mamãe? Tiki. Sofia. Essa é a posição de ficar no caminho. Tá com sono já, né Nenei? Ficou tranquilinha hoje o dia inteiro. Tivemos um tempão aqui no mercado, ela tá sim. bem tranquilo escova o dente escova você escova você escova ah meu Deus Sofia não é para fazer isso neném Sofia aproveitou que a Blue não está aqui você vai juntar essa comida neném uma das coisas que ela mais gosta de fazer isso olha essa mãozinha puxa a Blue aqui não está né oi neném oi vai Há uma unicórnia aí Cabeleira do neném. Acabou de acordar, né, sessão? E o quê? Oi, neném. Tá passeando? Cuidado, cuidado. Ai, que legal esse batbole, neném. Mas é bagunça. As panelinhas. O armário. Você vai guardar aí, neném? Isso, filha, guarda a panelinha, guarda as tampas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pega, mané. Isso! Vocês vão ver que gelado que é? O que é isso? Primeira nectarina, né? A gente nunca esquece. Coitoso, coitoso! Coitoso, coitoso! 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 Onde que tá? Ai, no teu pé! E agora? Eu acho que não... Se quiser passar o... Será que tá tudo sujo? Deixa eu dar o teu Você pode comer, filha Olha o licorinho Acho que agora não queima isso Olha, olha a carinha Conseguiu pegar Conseguiu filmar ela? Ai, eu acho que precisa ir no banheiro Parece que ela derrubou Ai, o Fabio deu a mão Eu vou colocar na minha bolsa Tem alguém vendo aqui atrás? Tem, tá mesmo? Tá mesmo Vaca Tá, não é isso? Não, tá encheado Olha que ela juntou em casa Nossa, filha Ela fez assim E daí eu... Amor, eu preciso no banheiro Tem aqui, vai? Tem Mas acho que eu consigo ir no banheiro lá Você vai levar ela? Não, você coloca ela daí Carrinho Eu vou lá Pode levar um carrinho Pode deixar aí, deixa Vamos, vamos ainda Vamos Vamos também Então, não, fica aí, então Fica aí Tá dando de bicicleta, filha Ai, meu Deus Tanto brinquedo Ela vai nos brinquedos de luzinha Olha o tanto de brinquedo Olha que grande Essa peluça Meu Deus do céu Não, 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 não Não, 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 não Neném 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 Ai, cansei de falar, gente Cansei É Vai subir de novo, filha Vai subir de novo, filha Olha a mora ali Dá bom dia pra ela Bom dia, mora Olha a mora ali Olha a mora ali Tchau, tchau. Que neném grande pra essa cadeirinha agora, filha. Que neném grandão. Que neném grande pra essa cadeirinha. Hoje o sessão está toda e toda, né? Está, toda animada. Opa, filha, cuidado. Cuidado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?